Eu quero maçãzinha depois. Ei, vem! Eu não vou cair da mamãe! Tão vendo aí a mamãe batendo a foto das crianças aqui na montanha de Perrar. Lá embaixo, vocês não sei se vai dar pra ver, mas é... lá embaixo é a planície, né? Ei, vem aqui! Fica aí, mamãe! Tá, agora eu sozinha. A menina tá com muita vontade. Ah, enfim. Então põe o pinto ali. Eu quero fazer pipi. Vai, mãe, eu quero uma sozinha. Não, aí não coisa não pra ir. Não, não, não. Eu não quero mesmo.